Rogério Corrêa, convido você para se inscrever no nosso canal e dá um joinha para que ele cresça cada vez mais Uma subida bem íngreme aqui na Serra da Boa Vista Famosa Arranca Rabinho Onde tem vários telespectadores, que é uma das piores Tem arranca rabo lá em cima e essa aqui é arranca rabinho Se os carreiros não souberem e o boiado não for experiente Aqui tem muito problema com isso aí Sempre assim eles esperam o carro sair lá de cima do cume Para a boiada poder subir Porque senão eles não conseguem parar É uma subida muito pesada Aí sempre eles às vezes colocam alguma coisinha Uma pedra, um pedaço de pau Para segurar o carro Isso é uma forma também de preservar os bois Serra da Boa Vista Uma serra bonita Onde está a vista bem longe Tem carreiros lá na frente Bastante carreiros Tem carreiros Aqui é mais Ou seja, até chegar a todos aqui Ainda vai demorar bastante tempo Se gostou do vídeo, dê um like E se inscreva no nosso canal Rogério Corrêa Convido você para se inscrever no nosso canal E dê um joinha Para que ele cresça cada vez mais E se inscreva no nosso canal E se inscreva no nosso canal E se inscreva no nosso canal